E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um novo programa que vai entrar no ar aqui no canal do YouTube Então se você quer saber mais sobre esse novo programa que eu fiz pesquisa e o pessoal votou pelo programa Vê aí a nossa vinheta Enquanto você assiste já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal E vem aqui ver comigo o que eu vou aprontar Pois bem pessoal, eu queria que o primeiro entrevistado desse programa fosse o Lucas Para contar como que vai ser a vida dele de advogado agora, já que ele passou no exame da UAB no último que teve Mas o Lucas é um, né, não quer aparecer, quer ficar nos bastidores, é estrelinha, né Estrelinha daquela que quer ficar escondida, sabe Alecrim dourado que não gosta de aparecer Então ele não vai aparecer Mas enfim, eu coloquei aqui, era uma ideia que eu tinha de fazer um programa de entrevista mesmo, né De você, no caso eu, entrevistar ali o advogado Para ele falar sobre a vida dele, a escolha dele relacionada ao direito Por que o direito, por que ele fez a faculdade, como que foi a faculdade, como que foi aí para passar na UAB Depois que ele passou, quais foram as dificuldades que ele teve Ele já abriu o próprio escritório, ele foi a trabalhar em escritório grande Enfim, ele resolveu seguir a carreira pública e estar estudando para ser juiz, promotor, delegado, defensor, enfim É ali onde a gente vai mostrar o que? A vida de advogado, que é o nome do canal do YouTube, o nome da página, o nome do Instagram Vida de Advogado, onde eu conto meu dia a dia de advogado Então agora, os integrantes do canal, da página, enfim As pessoas que seguem, poderão falar ali da vida delas Mostrar como que é a vida do advogado Então, um novo programa vai se chamar A Vida do Advogado, como ela é E nós já temos uma primeira pessoa que aceitou ser entrevistada Que é uma seguidora aqui da página Então, esse programa vai ao ar no dia 3 de outubro, às 19h, aqui no canal do YouTube E se você também quiser vir aqui contar a sua história de advogado, de advogada Como que foi, como que é As dificuldades que você passou, as dificuldades que você passa A luta que é para conseguir cliente Manda aí a sua mensagem, entre em contato Eu deixo sempre o meu número na descrição do vídeo Manda aí um WhatsApp E a gente marca para você também participar desse programa Porque a ideia é essa Trazer advogados que não são aí famosos Não estão aí na mídia Trazer pessoas como eu que estão fora Pessoas que queiram contar aí a sua história A sua vida de advogado, como ela é Um grande abraço Eu espero vocês, hein Dia 3 de outubro, às 19h Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho